Vamos lá, Nath. Olha só, diariamente a gente se encontra conectado com a internet, antenado. Seja uma conversa no WhatsApp, uma troca de e-mails simples ou até mesmo buscar notícias no Google. Afinal, estamos vivendo na era digital. Porém, você aí de casa já parou para pensar se ao estar expondo seus dados pessoais, opiniões ou informações sigilosas, você possui alguma segurança de fato? É uma pergunta pertinente. Sancionado no ano de 2014, o Marco Civil da Internet completa 10 anos, completou nessa última semana. Por meio dele, o que buscou foi definir os princípios para a regulamentação da internet no país. Hoje a gente recebe o advogado e presidente da Comissão de Informática da UAB, no Piauí, aqui, o Orlando, segundo Ayres, e também o doutor em Ciências da Comunicação, Marco Schneider, para conversar sobre esse assunto. O Marco está se ajeitando ainda ali no link virtual, Vitor? Sim. E por enquanto a gente segue aqui com o doutor Orlando. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo, antenados, viu? Boa tarde, mas valeu. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre o Marco Civil da internet, os impactos que foram e o que a gente está enfrentando com esses 10 anos e com essa rediscussão do Marco Civil, da LGPD e das informações postadas nas redes. E é um assunto, é uma pauta que ela sempre está à tona, né? Porque a internet é algo que, principalmente, a gente tem um período eleitoral agora, né? Então, algo que realmente se tornou muito em evidência e em discussão. A gente sabe que, ao longo dos anos, foram muitas as discussões sobre as alterações dos artigos do Marco Civil da internet, né? Algumas envolviam pontos, até hoje, considerados polêmicos, enquanto outros tentavam atualizar o conjunto de medidas com base em acontecimentos, né? Que recentes e por aí vai. Na prática, o que eu queria lhe perguntar, doutor, é o que ajudou, né? Na verdade, o que mudou de lá para cá na lei do Marco Civil da internet após esses 10 anos? O Marco Civil da internet, ele foi um divisor de águas. Nós tínhamos uma falsa sensação que a internet era um domínio sem lei alguma, sem nenhuma regulamentação. O Marco Civil da internet veio com um intuito, né? Como a Natália já falou, de princípios onde seriam a neutralidade da rede, justamente, que não teriam distinção sobre o tratamento de dados, velocidades, né? A responsabilidade jurídica das redes sociais, que essa é a principal discussão do material que é postado lá, nas redes, seja as famosas fake news, que hoje é o que a gente mais discute, né? Como os que são retirados imediatamente, como pedofilia infantil e outros que ferem a lei já de forma bem direta. Hoje, nós temos o Marco Civil da internet, uma rediscussão desses artigos, do próprio Marco, porque quando, há 10 anos atrás, as chamadas big techs, a gente não tinha noção do total poder que elas teriam. Então, em 10 anos, foi uma crescente muito grande, uma escalada de poder de informações dessas empresas. E é até importante destacar, como você falou de eleições, que existiu um famoso escândalo, Cambridge Analytica, nos Estados Unidos, que ficou comprovado, né? Que, de certa forma, esses dados, essas informações, elas influenciaram em dois grandes eventos, que foi a saída do Reino Unido, do bloco da União Europeia, que existiu uma votação para isso, e a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E, com isso, a legislação brasileira, do Marco Civil da internet, os próprios congressistas, o STF, começaram a olhar, junto com o TSE, de uma maneira que aqui não pudesse ter essa interferência das redes. Por isso, essa discussão hoje, tanto seja das fake news, como dos próprios engajamentos de rede, que hoje o tráfego pago, que direciona, como é que esses dados estão sendo tratados, e a LGPD também já veio um pouco mais atualizada em relação a isso. Perfeita a colocação. A gente está com um link também agora com o doutor Marco Schneider, a gente consegue colocar ele na tela para conversar agora com o doutor? Porque eu também tenho uma pergunta para ele, né? Ele falava os complementos aqui do que mudou e tudo. Eu queria trazer um outro lado, que é a respeito dessas críticas. Olá, agora o doutor está aparecendo. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Antenados. Olha só, é, doutor Marco, a lei também sofre críticas por estar desatualizada em relação a assuntos contemporâneos. Especificamente, o Marco Civil não trata a questão de desinformação nem de inteligência artificial, que é um assunto que está sendo muito debatido agora. São dois temas polêmicos e quentes na indústria. Eu queria saber, doutor Marco, se há uma previsão de se discutir a IA dentro do Marco. Boa tarde, pessoal. Eu tive um pequeno problema técnico, eu perdi um pouco da discussão que estava vindo antes, né? Então, eu vou pegar um pouco o bonde andando a partir da sua fala. Mas, é o seguinte, o Marco Civil da internet já tem um tempo. Ele foi muito avançado para o seu momento histórico, né? Ele foi reconhecido mundialmente nesse sentido. Mas, como vocês mesmos estavam falando da parte que eu peguei, naquela época não se previa o que viria a acontecer, o que seria o desenvolvimento das big techs, das plataformas, e a sua influência na esfera pública em geral, né? Nos costumes, na economia e na política. E, muito menos, o desenvolvimento da inteligência artificial ao ponto que ela está chegando hoje. Então, é evidente que há uma necessidade de atualização, porque, mesmo sem ser jurista, eu posso falar com segurança que, na questão legal, você tem a diferença entre o princípio da lei e a forma da lei, não é? O princípio é a ideia que rege aquela legislação e a forma é a letra da lei, digamos assim, mais concreta, mais específica. E, às vezes, as coisas entram em contradição. Às vezes, a forma não atende mais ao princípio. Então, por exemplo, quando você vai pegar o marco civil da internet, no artigo 18 e 19, ele não está falando em plataformas digitais ou big techs, ele está falando em provedores de conexão, provedores de aplicações. Mas, veja, é como se estivesse legislando a linha telefônica, quer dizer, a antiga linha telefônica, o acesso do usuário à rede. Mas as plataformas são muito mais do que isso. Elas não são apenas... O seu serviço não é prover acesso à rede. Elas interferem ativamente na navegação, nos fluxos de informação. E, portanto, por mais avançado que o marco civil tenha sido na ocasião, ele não contemplava o que as redes efetivamente... Ou melhor, o que as plataformas efetivamente se tornaram. Muito menos o problema da desinformação, que ganhou novas dimensões. E, agora, com a inteligência artificial, novas questões estão sendo colocadas. Então, existe um debate regulatório no Brasil e no mundo em torno da regulação das plataformas, de atualização do marco civil e da inteligência artificial. Certamente isso é necessário. E, olha, doutor, outro grande mérito do marco civil da internet está na regulamentação de princípios de segurança e privacidade de dados. Numa época ainda anterior à sanção da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada só em 2020, se não me engano, como uma espécie de complemento voltado para a privacidade digital. A polêmica é que, se por um lado o marco civil abrange questões relevantes, como a violabilidade e sigilo das comunicações em geral, por outro lado, prevê que tais dados deverão estar à disposição da justiça quando solicitados por meio de ordem judicial. Aí, o que eu queria perguntar para vocês dois, como é que fica esse entendimento? Doutor Marco Schneider, começando. Bom, a questão da ordem judicial, que eu saiba, não está em questão, a não ser na cabeça do Elon Musk. Mas, efetivamente, não se está discutindo se, após a ordem judicial, as plataformas devem ou não liberar os dados, desde que, obviamente, as ordens judiciais estejam de acordo com a legislação. Mas o problema, me parece, que não é esse. O problema atual da necessidade de atualização do marco civil da internet é que, pelo crescimento das plataformas, se for esperar a ordem judicial para reverter um dano, o dano já terá saído de controle. Esse é o grande problema. A escala operacional das plataformas e a escala dos danos não são monitoráveis pelos sistemas legais, pelo menos até agora. Então, tem certos casos que, quando você for pedir para que revele alguma coisa, já não adianta mais. A questão é que se antecipe aos danos. A mudança necessária é... E aí existe a sutileza e a questão, a delicadeza do problema, como preservar a liberdade de expressão, como preservar a proteção de dados pessoais e, ao mesmo tempo, prevenir danos graves à saúde pública, aos direitos difusos, etc. É esse equilíbrio que tem que ser encontrado. E aí, mais uma vez, eu estou falando. Eu não estou falando como jurista. Então, a letra da lei específica cabe aos juristas determinar. Mas a questão dos princípios, nós, como estudiosos do assunto, como cidadãos e, particularmente, eu sou professor de ética jornalística, não é? E de ética da informação, eu acho que a gente pode contribuir exatamente mostrando o que está em jogo, quais são os riscos e qual é o fundo da discussão para que o legislador ache a forma jurídica adequada para dar conta disso. Doutor Lando? Perfeito. Só complementando, o equilíbrio realmente é o fel da balança nesse caso. Vejamos o que o doutor Marcos falou. Uma desinformação sobre qualquer pessoa, ou empresa, ou produto, qualquer que seja, postada em uma rede social, viraliza no Instagram, no Telegram, em outros meios de comunicação virtuais. E aquele que se sentiu ofendido pela postagem ou que é comprovadamente fake news, ingressa com uma ação, pede um eliminar. E até que o juiz analise, o magistrado analise e defira aquela eliminar, que intime a parte, que é, no caso, a plataforma para retirar aquilo do ar, isso já tomou uma proporção gigantesca. E dificilmente aquela imagem vai ser restaurada. Então, o que se discute também realmente é essa velocidade das decisões dadas e o pro cumprimento. E um caso, um dado interessante, que as big techs alegam sobre essa questão de retirar o conteúdo do ar, e antes mesmo dele, na hora que você posta, identificá-lo que ele é fake news, é que elas alegam que não tem essa tecnologia. O que hoje a discussão é que a tecnologia com a inteligência artificial, os algoritmos, eles teriam sim como fazê-lo, inclusive porque em toda a Europa já é feito assim. Então, por que no Brasil não conseguiria? Então, essa demora da justiça, essa discussão sobre a responsabilidade da plataforma, ter alguém para monitorar, principalmente quando você quer direcionar um assunto para que ele ganhe popularidade ou que ganhe popularidade negativa na imagem de alguém ou de algo, é que está em discussão. Até porque pela tomada de decisão das pessoas, volto a frisar. As eleições são um grande exemplo disso. Nós vamos ter eleições esse ano e provavelmente a maior demanda que vai ter na justiça eleitoral, por exemplo, vão ser retiradas de fake news, postados em redes. E deepfakes também, com o incremento da IA, deepfakes, né? Exato. Uma ferramenta, né? Inclusive tem uma ferramenta de inteligência artificial que você põe o rosto da pessoa em qualquer situação. A só. Então, é bem complicado e eu creio que essa discussão tem que ser uma discussão célere, rápida e que a gente encontre o ponto de equilíbrio. Porque da forma que está sendo levado, se não tivermos o ponto de equilíbrio para que todas essas situações, todas essas informações, elas mantenham dentro de uma regularização jurídica, um amparo de segurança de rede, nós vamos nos tornar, na minha opinião, reféns do que os grandes donos das big techs querem. Já puxando de gancho essa sua pergunta, a gente falou muito aqui do que aconteceu de lá para cá, nesses 10 anos. Eu queria perguntar, começando pelo doutor Lando, depois de uma discussão que também se expande ao doutor Marco, o que esperar da próxima década do Marco Civil da Internet com essas novas ferramentas que chegam? O que é preciso observar? De que forma a gente precisa alinhar novamente essa legislação na Internet? Olha, do ponto jurídico, nós temos hoje, como o doutor Marcos falou, o artigo 18, 19 da lei não fala sobre a responsabilização da plataforma em si, e sim de servidor de internet. Então, nós tivemos 10 anos, vamos dizer assim, de uma espécie de laboratório, porque o Brasil se tornou vanguardista na época do Marco Civil. Então, nós temos 10 anos de experiências de onde podemos melhorar. Prever o futuro é um pouco difícil, mas porque as big techs vão continuar avançando em inteligência e em tecnologia. Acredito que a discussão teria que ser de uma revisão a lei sempre que necessária e não passarmos 10 anos. Veja, 10 anos do Marco Civil, LGPD 2020. Então, assim, só nisso são 6 anos, por exemplo, para ter uma lei que complementasse um pouco ao tratamento de dados do Marco Civil. E agora a gente já está falando sobre inteligência artificial. Será que, quando a gente passar por toda a discussão de sancionar a lei, já não estaria precisando de uma nova revisão? porque as coisas na internet, elas... A escalada é muito rápida. É muito rápida. Então, hoje eu aprovo uma lei sobre algo de tecnologia que amanhã pode estar obsoleto. Então, infelizmente, a gente vai estar sempre discutindo sobre o que fazer para melhorar. E o judiciário sempre vai estar em voga porque o que não for determinado em lei, o magistrado vai olhar o que tem em uma lei, no caso específico, e aplicar a decisão que ele achar, por exemplo, pertinente para o caso. Doutor Marco? Então, como o colega falou, não dá para prever o futuro, não é? E o ritmo da tecnologia, a velocidade da tecnologia, o desenvolvimento tecnológico é muito mais acelerado do que a possibilidade da legislativa acompanhar. E nesse caso do Marco Civil, quanto a responsabilização das plataformas pelo conteúdo, é evidente que há essa defasagem. as plataformas não são provedores de acesso. Pronto, elas são muito mais do que isso. Então, a conceituação do provedor de acesso não se aplica à plataforma. E aí, como é que isso é entendido juridicamente, aí já sai da minha alçada. mas isso tem que ser revisto. A caracterização, a conceituação do que são as plataformas efetivamente. Elas não são agentes neutros, elas são agentes interessados, agentes que mobilizam bilhões, não é? Muito dinheiro aí, por vários caminhos, não é? Há quem diga que as plataformas, no fundo, são empresas de mídia de uma nova modalidade que vivem de publicidade. E, em grande medida, isso é verdade. A maior parte da receita delas é de publicidade. Não é? Então, como é que você tem publicidade? Dirigindo informação, anúncios, conduzindo a economia da atenção, como se diz, influindo na navegação das pessoas, nos fluxos de informação. Portanto, não são agentes neutros como querem se colocar. Então, isso tem que ficar claro no texto legal. E aí, não é questão de acompanhar cada pequena mudança tecnológica. É evidente que a lei não tem nunca como acompanhar. Mas, se ela conceituar, digamos assim, de maneira consistente, o que está acontecendo? Para mim, essa questão do artigo 18 e 19 é decisiva. Não é? Deixar que se acrescente, que se altere, essa definição de empresas que permitem acesso e conexão à internet. Não é isso. Não é disso que se está discutindo. E aí, se você está responsabilizando empresas que interferem nos fluxos de dados, de navegação, a partir de algoritmos muito opacos, inclusive, e que essa opacidade tem que ser discutida também, eu entendo que, ainda que haja um avanço tecnológico num ou no outro sentido, a legislação estaria dando conta dessas mudanças, se ela pegasse na essência do problema. inclusive no que tange à inteligência artificial. Porque manipulação de imagem é uma coisa muito antiga, não tem novidade nisso. Imagem de som, até com perfeição. Olha a história do cinema aí, e da animação. A questão é que isso exigia equipes profissionais e recursos vultosos. Agora, a coisa se popularizou de uma maneira tal que qualquer um, com alguns aplicativos, pode criar manipulações de imagem e áudio perfeitas. Isso na mão de falsários, de fraudadores, de gente não intencionada, pode gerar efeitos muito graves. Quer dizer, eu vou acrescentar um ponto ao debate, que eu acho fundamental, que é a questão da liberdade de expressão. que, obviamente, ninguém aqui está discutindo o valor dela, não é? Mas, salvo engano, fora dos Estados Unidos, ela não é um valor acima de todos os outros. Nos Estados Unidos, ela está na primeira emenda, é uma coisa muito forte, mesmo sem ser estudioso do assunto, a gente vê isso acompanhando seriados americanos de polícia, law and order, essas coisas. A primeira emenda é sempre reivindicada. inclusive para você ser racista e nazista e coisas dessa natureza. No Brasil, não é assim, felizmente. Você tem a liberdade de expressão, mas você também tem, você não pode promover discursos homofóbicos e racistas e coisas dessa natureza. Ela tem contrapesos, tem o seu valor ético também, igualmente importante. E, além disso, quando a gente acompanha a história da luta pela liberdade de expressão, que você pode remeter à Inglaterra do século XVII, à França do século XVIII, à Revolução Americana mesmo, a gente tinha um ambiente, a gente chamando de um ecossistema de comunicação e informação muito diferente no atual. Você tinha uma imprensa nascente, quase artesanal, não tinha rádio, telégrafo, televisão, muito menos internet, plataforma digital. Então, esse novo contexto sociotécnico, essas novas tecnologias, e o seu regime de propriedade na mão de poucas corporações gigantescas, na maioria delas norte-americanas, estadunidenses, faz com que, com frequência, os termos de uso dessas empresas sejam considerados por elas, pelo seu exército de advogados, algo que deve superar e se impor às constituições nacionais. Então, a gente tem uma série de problemas aí de ordem jurídica, de ordem política, mas também de ordem do entendimento do que está acontecendo. Porque o legislador, para poder legislar com precisão, com acerto, ele tem que saber com o que ele está lidando. E isso me parece não ser sempre o caso. Além do lobby das plataformas nos congressos nacionais, tentando interferir nas votações, que é uma coisa assintosa, como tem acontecido no Brasil. E é com esse gancho do doutor Marco, que eu agradeço aqui a presença dos nossos especialistas debatendo um assunto desse muito pertinente, inclusive, é um dos principais comentários aqui da nossa audiência. Só trazendo aqui a tona, o Robert Val, que está assistindo ao lado de seu 2, ele mandou aqui, eu assisti o CNN, Euronews, CNN, e esse é o primeiro programa a abordar esse assunto muito importante e pertinente, que é a maioria dos comentários com esse assunto. Queria agradecer aqui ao doutor Marco, ao doutor Orlando, pela presença e também pela disponibilidade de estar debatendo esse assunto. Agradeço. Eu que agradeço novamente. Obrigado. Agradeço ao doutor Marcos aqui pelo debate saudável, de um bom nível técnico e de uma didática para que as pessoas que estão em casa assistindo pudessem entender um pouco sobre o que nós estamos vivenciando hoje nessa discussão. Ambos. a gente agradece, viu, para vocês. Voltem mais vezes em outros assuntos, vamos relembrar outras partes importantes do Marco e à medida que for sendo atualizada a gente convida vocês também para falar sobre esse assunto, viu? Doutor Marco, doutor Orlando, inclusive esse nosso debate aqui, ele vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube, TV Antena 10, para quem quiser revisitar e também ao longo da semana vai estar lá nos Reels no nosso PGM Antenados. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado, queridos. Agradeço mais uma vez.